Oi gente, e aí comunidade? Estou abrindo mais um vlog aqui na cidade maravilhosa de Amaral. Bom gente, hoje eu estou começando dentro do Múnicos, aqui na frente da rodoviária de Amaral. Gente, queria trazer informações para quem viaja aqui no sentido Rio Grande do Sul. Bom gente, aqui na nossa rodoviária, aqui nessa rodoviária que eu frequento, que eu utilizo ônibus, teve muitas mudanças, gente. Vou botar umas fotinhos de dentro da rodoviária. Nossa, assim você olhando, quem frequenta a rodoviária vê as mudanças, quem só passa pela frente e não vê. Mas foi uma mudança muito radical, ficou muito boa a rodoviária de Amaral, gente. E aí, gente do meu canal, dando continuidade ao meu vlog. Gente, cheguei em Vila Maria. Olha onde que eu estou, nessa praça linda de Vila Maria. Gente, olha ali, aqui atrás está escrito, eu amo Vila Maria, não sei se vai aparecer aqui. Ai gente, é que eu trouxe a minha bolsa, agora vou ter que levar lá junto. Vou mostrar para vocês ali, que praça linda que é essa de Vila Maria. Enquanto... Opa, gente, aqui é minhas anotações, né? Sobre essa cidade maravilhosa. Bom, gente, vamos dar uma caminhadinha aqui nessa praça, que é muito linda. Eu acho bom, gente. Olha, é cheio de árvores. Tem lugares para sentar, tem lugar até para jogar xadrez. É muito legal, gente. Vocês estão vendo o sol? Meu Deus, olha que sol. Maravilhoso. Mas tá frio. Infelizmente tá frio. Vou mostrar para vocês aqui a... Eu não sei se é uma plaquinha, não sei. Tá escrito, eu amo Vila Maria. Mas é bem interessante vir aqui na frente e tal, né? Fazer um... Acho que dá para ver, né, gente? Ó, eu amo Vila Maria. Nossa, é muito top essa cidade. Gente, vocês sabem que aqui... Sabe quantos habitantes tem essa cidade? Vocês não vão acreditar. Quatro e trezentos. Quatro e trezentos pessoas que moram aqui. Gente, olha o que eu falei para vocês. Aqui tem um lugarzinho para jogar xadrez, ó. Olha que massa. Olha. E tcharam! Aqui é o fluxo, ó, gente. Lá no fundo, lá, é um dos melhores restaurantes aqui de Vila Maria. Olha o movimento, gente. Nossa, tá muito movimentado. Bom, agora é o quê? Duas e alguma coisa? Quase três horas da tarde, né, gente? Bom, gente, eu vou contar os fatos que eu sei aqui sobre a cidade. Como surgiu essa cidade linda. E aqui, todo mundo conhece essa cidade como o polo do ecoturismo. Aqui existe muito esses esportes radicais. Que nem tirolesa. Tem os cânions aqui também. Tem muita coisa nessa parte aí, gente. Mas, o que eu queria mostrar para vocês é aqui a praça. Aqui tem a igreja também. A porta até está aberta. Vamos dar mais piadinha lá dentro para ver como é que é. Mas eu acho essa igreja mais bonita do que a de Mará. Porque eu não sei. Eu acho que os detalhes, né? Acho que os detalhes fazem toda a diferença. E olha aqui que é uma cidade menor da cidade onde que eu moro. Dá em torno de uns 20 minutinhos para chegar aqui em Vila Maria. Porque eu moro em Marau, né, gente? Vim dar uma passadinha aqui em Vila Maria. Olha, gente, que linda a frente da igreja. Olha, aqui tem um santo, uma santa. Só, gente, não me peça um nome que eu não sei. E aqui a igreja. Olha lá o que tem lá, gente. Sente que lindo um olho. Muito bonito, ó. E lá nosso querido Jesus. Olha, gente, que lindo. Uma tarde que, olha... Eu adorei sair de casa hoje. Está quentinho. Gente, eu não vou dar uma espiada aqui na igreja. Está fechada. Mas essa porta aqui de trás está aberta. Está aberta ainda. Vou mostrar para vocês ali dentro um pouquinho. Vamos entrar. Olha, gente, como é aqui dentro. Olha os vitral. Olha que lindo. Os detalhes, ó. E eu acredito que seja ouro, né, gente? Olha ali, ó. Que lindo. Olha lá Jesus, lá em cima. Sabe, gente, né? Eu sou muito curiosa. Olha, gente, que lindo aqui. Muito bonito. Bom, gente. É isso aí. Eu não saí porque... Não sei nem a portinha do lado aqui que está aberta. Não é a porta grande. Então, só vamos dar uma bisbilhão aqui. Ai, só dá uma olhadinha, né, gente? Olha aqui atrás, gente, atrás da igreja que lindo. Tem um roseral, ó. Muitas flores. Muitos pés de frutas, né? Olha, gente, o morro. Aqui tem muito morro, olha. Muito, muito, muito legal essa cidadezinha. Bom, gente. Aqui, essa cidade começou como... Com a imigração italiana, né? Aqui é tudo meio que italiano. Os imigrantes que se instalaram aqui, que fizeram comércio aqui, abriram lojas aqui. São tudo meio que, assim, parentes de italiano, né? É muito dominante aqui o italiano aqui em Vila Maria. E tem uma história muito legal. Que... Eu vou sentar aqui porque o sol está me pegando. Que tinha um senhor que morava aqui. Eu não lembro o nome dele. Que começou toda a história aqui de Vila Maria. Ele era dona de muitas lojas, comércios, coisas assim. E daí chegou uma viúva, uma mulher, de fora, que ela veio de Casca. E daí, essa mulher, diz que comprou tudo dele. E daí, começou a investir aqui na cidade de Vila Maria. E daí, essa mulher se chamava Maria. Pra vocês saberem. Maria era o nome dela. E daí, conforme ela foi reconhecida aqui na cidade, porque ela possuía pousadas, lojas, essas coisas, ela deu, surgiu, assim, que começaram a chamar a cidade de Vila Maria. Por quê? Porque era um vilarejo. E nesse vilarejo, ela, né? Ela tinha, possuía muitas terras aqui. E daí, conforme ela foi crescendo na cidade, ela, uma vez... Ai, gente, não consigo respirar. Ela doou um pedaço de terra pra construir a igreja, né, gente? E daí, ela ficou muito reconhecida na cidade. E daí, se tornou o nome da cidade de Vila Maria. Por causa de uma mulher que veio de Casca, uma viúva, que a cidade se tornou com esse nome aí, gente. É, mais ou menos, uma história assim, sabe, gente? Não sei exatamente bem a história, mas, mais por cima, assim, é isso aí que aconteceu. E daí, agora, o nome da cidade é Vila Maria. É bem interessante isso. Apesar de essa cidade ser muito pequena, gente, é muito pequena. E quatro mil, quatro mil e trezentos habitantes que tem aqui. Mas é um lugar muito movimentado. Questões de empresas, de restaurante, essas coisas. Essa parte de ecologia, de ecologia não, desculpa, gente. De ecoturismo é muito forte aqui em Vila Maria. Bom, gente, é isso aí. Dá com um pouquinho, eu volto. Ai, gente, voltei. Ai, eu escolhi um quiosque aqui. É, tipo um quiosque, só não tem um, tipo, não tem um telhadinho, né? Mas é, a princípio é. Sentei aqui um pouquinho. Como eu estava falando pra vocês ali, eu acho que eu falei errado. A Vila Maria é conhecida aqui como ecoturismo. Eu tenho anotadinho aqui os tipos de esportes radicais que eles têm aqui. Tem o rapel, tem a tirolesa, tem a escalada, tem também os cânions, tem voo livre. E também quem acredita muito, tem muita fé, tem duas santas aqui, que tem duas paradas, que são muito pontos conhecidos aqui pra quem passa, quem viaja, que você pode fazer orações, pode visitar, né? Você pode fazer o que você quiser. Que uma é da Nossa Senhora de Lourdes e a outra é de Nossa Senhora da Salete. É dois pontos que o pessoal, acho que até fonte de água, se eu não me engano, e tem. As pessoas param, né? Pra pegar a água e levar pra casa. É muito reconhecido. Tem as plaquinhas, sim. Só não sei explicar exatamente a direção aqui na cidade, não sei dizer pra vocês. Mas tem dois pontos aqui e é muito reconhecido. Mas é só pedir pra alguém aqui na cidade que eles vão informar. Principalmente os taxistas, o pessoal aqui sabe muito bem. E uma coisa também, quem viaja, que eu vi aqui, gente, tem uma pousada. E aqui é do ladinho aqui, bem aqui do ladinho da Praça de Vila Maria. Não sei, não conheço, né? Mas é uma pousada muito bonitinha. Tem ali a frente, assim, toda arborizada, cheia de jardim na frente, muito bonita. Aí valores, gente, não sei também. Mas é bem próximo. Chegou em Vila Maria, é bem próximo aqui à igreja, aqui à Praça de Vila Maria. Pra quem quiser, né? Conhecer a cidade, visitar, vir fazer um almoço, uma janta. Bom, como eu vou falar pra vocês, aqui, como eu digo, sobre... Que nem eu gosto de comer, né, gente? Já falei pra vocês que eu gosto de experimentar muita coisa. E aqui, nesse trecho aqui, vocês vão encontrar muitas plaquinhas dizendo vende-se queijo, vende-se vinho, vende-se uva. Tem também, até agora, uma plaquinha que eu vi quando eu tava vindo da cidade que tem, como é que se diz, café colonial. É, alguma coisa assim, um almoço colonial, alguma coisa assim. Esse eu não tinha visto ainda. Eu acho que é uma placa nova, mas quem viaja, quem vai pra lá e pra cá, vai ver. Então, em questão aí das comidas típicas, como eu falei pra vocês, você experimentando o café colonial, você vai saber tudo que tem. Bolacha, salame, queijo, vinho ou uva. Às vezes, acho que até uva tem, né? Eu acho que é isso, tá, gente? Eu não sei também muita coisa, porque é um lugar bem pequenininho, né? Como eu disse pra vocês, é bem reconhecido pelos esportes radicais aqui. Assim, em questão da comida típica daqui, né? É como eu falei pra vocês, é comida de beira de estrada. Tem vários lugares, várias placas e você vai seguindo as placas. Você achou as placas, você vai achar tudo aqui. Ai, ai, gente. Agora tá me dando até calor. Pensa, eu já tirei o casaco, já coloquei o casaco, tirei a touca, já coloquei a touca, coloquei o cachecol de novo, a manta de novo e agora tá me dando calor de novo. E olha, gente, a gente tá no inverno. Pensa, a temperatura daqui eu acho que tá em torno dos 18 graus, mais ou menos. E é assim, gente, se você vir pra cá tem que trazer a roupa de inverno e a roupa de verão. Porque sabe que vai, você vai usar todas as roupas às vezes no mesmo dia. Ai, gente. Bom, eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês de Vila Maria. A minha passadinha por aqui vai ser bem rápida. Como eu disse, eu gosto de viajar, né, gente. Quando eu tenho tempo eu viajo pra outros lugares, aproveito o tempo que eu tenho, né. E quero mostrar esses lugares lindos que tem aqui, perto da cidade onde eu moro, né, gente. Não vou, como eu disse nos outros vlogs pra vocês, eu tinha uma viagem, já marcar, eram duas viagens que eu ia fazer. Já era pra umas cidades mais longe da onde eu moro, sabe. Só que, como eu disse pra vocês, deu errado, né. As coisas acontecem, às vezes, né, não tem como eu, né. Como eu resolver, eu tentei resolver, não deu. Mas. Bom, gente, eu tô num lugar bem movimentado, né. Vocês já viram que tem muito fluxo de caminhão. Pra lá e pra cá. Carro também, pra lá e pra cá. Meu Deus. É um caminhão. Tá carregando alguma coisa. Ai, gente, aqui atrás tem um mercado. É super. É o supermercado que tem ele. Depois a gente poderia... Não. Eu vou fazer mais um pedacinho pra terminar o meu vlog na cidade onde eu moro. Teve uma colega minha aí, uma pessoa aí, uma amiga minha, que pediu pra mim mais um vlog. Ela gostou muito dos vlogs de mercado aí da cidade. Eu vou fazer lá num mercado novo que abriu na cidade. Quer dizer, não é um mercado, é um atacado novo. E daí, pra finalizar meu vlog, eu vou finalizar lá em Maralda. Mostra pra vocês, tá? É pra uma amiga muito especial aí de Roraima. Então tá, gente. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Vou ver se eu acho algum lugar... É que o meu ônibus tá pra sair, né? Aí eu vou ver se eu achar algum lugarzinho legal pra comprar alguma coisa. Daí eu posto aí no vlog pra vocês verem. Beijo, beijo. Fui! Cheguei em Maralda. Esse é o Atacadão Cotrijal. E aí, gente? Entrei aqui num atacado. Bom, como eu falei pra vocês lá em Vila Maria, eu vou fazer um vlog pra minha amiga aí de Roraima. Pra mostrar um pouquinho dos preços, né? E esse mercado é super grande, gente. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Aqui atrás, ó, é os fios. Lá, pães aqui, padaria aqui, cortes embalados lá, açougue, bebidas geladas. Lá atrás tem a Hortifruti e vários corredores. Vocês não têm noção. Esse aqui é muito grande, né, gente? É a primeira vez que eu venho aqui. Olha aqui, ó. Olha a promoção aqui, ó. Ó a colega. A colega lá de Roraima, o Monster, R$ 7,79. Na promoção, gente. Aqui tem vários, como se diz, sopas. Tem vários temperos pra quem gosta de temperar. Quem gosta de temperar churrasco aí, ó. Esses, como é que é esse sal de potinho aqui? É mais gostoso. Ó, ele tá na promoção, ó. R$ 13,89. Mas pra quem tem o clube, né, gente? Quem faz cadastro aí no mercado. Vamos ver o que eu uso bastante. Eu uso bastante esse aqui, ó. Caldo de galinha, ó. R$ 13,69. Deixa eu ver. Olha o ketchup, gente. Vamos ver quanto que tá o ketchup da Helmas. R$ 11,98. Ó, esse daqui, ó. É de 380 gramas, tá? Aqui tem toda a linha de enlatados, né? O Gomes aqui, que é o mais conhecido, né? Gomes da Costa Tunralado, R$ 8,18. Uma latinha dessa aqui, ó. Esse é em óleo, tá, gente? Olha aqui, ó. Uma promoçãozinha pra quem gosta de pepino. R$ 8,99. Olha, gente. É muito grande esse mercado. Aqui tem a Zerva Mate, pra quem gosta de tomar um chimarrão. E aqui eu... Bom, gente, vocês viram que algumas coisas eu tô em promoção. Mas tu tem que fazer o cadastro no mercado, né? Porque daí tu... Quando tu passa no caixa, tu ganha desconto. Paga um pouquinho menor. R$ 1,00, R$ 2,00 a menos, hein? Vamos ver o café, gente. Quanto que tá. Olha o café aqui, ó. Nesse café, R$ 13,98. É, tá um precinho bom. Lá no meu bairro, onde eu moro, já é um pouquinho mais. R$ 17,00, R$ 18,00, depende. Como eu falei pra vocês, aqui é o atacadão. Não é o mercado. Aqui é a linha de refrigerante. Olha, as refrigerante pequenininho. Os mini, ó, gente. R$ 0,99. Mini coquinha. Aí tem a Fanta, R$ 7,99. Que nem aqui, ó, gente, ó. Tá escrito a partir de 8 unidades, R$ 7,35, ó. Fica se tu levar mais de 7, né? Máximo 8 Fanta aí, tu paga R$ 7,35. Aqui tem a Coca-Cola. Nossa famosa Coca-Cola. Tá R$ 8,49. E aí, ó, gente. Esse é mais um dos corredores. Pra lá, não sei o que quer. E aqui tem mais suco. Suco, os águas de coco. Suco em pó. Vamos ver o Tang. O Tang tá R$ 1,49, ó. Olha o Omo, gente. Esse é diferente. Esse eu não tinha visto ainda, ó. É um Omo. Olha, gente. Nova fórmula. Imbatível na limpeza. De 2,7 kg. 2,7 kg. Tá R$ 41,98. Bom, gente. Alguns preços aqui da Tacadão. Potrijal é o nome do Tacadão. Ai, gente. Eu vou dizer pra vocês. Tô morta de fome. Não comi ainda. Tentei procurar um lugar legal lá em Vila Maria. Mas não. Só tinha o posto lá. Tinha alguns mercados abertos. E é isso. Ah, gente. Olha aqui, ó. Tem lugar de bazar, ó. Ai, só na cara. Ó, gente. Tem xícaras, ó. Canecas. Olha essa daqui, ó. Com o Dog. R$ 31,98. Ó, pra quem gosta de times. R$ 37,89. Essa do Grêmio e a do Inter. Que tem escudo, ó. Muito bonita. Aqui temos as térmicas. Aqui embaixo também. Aqui mais canecas. Aqui tem toda a linha de copos, taças. Aqui de pratos. E aqui as marmitex. Essas são todas de vidro, gente, ó. Olha essa daqui, ó. Pra fazer assados, ó. R$ 54,98. Olha, gente. Hoje o movimento até não... Tá pra... É, tá mais ou menos. Bom, gente. Eu vou dar uma olhadinha ali. Eu vou ver um pouco de queijo. Pra mim, um pouco de pressão. Eu cheguei em casa e vou fazer umas torradas. Bom, gente. Vamos ver o arroz. Eu queria ver o preço do arroz. Que não. Tenho que levar uma vez pra casa. Mas não hoje, né? Hoje eu só tô passando pra dar uma voltinha. Onde é que tá o arroz? Ó, gente. Ó, o feijão. Tem um feijão aqui. Ele tá super barato, ó. O feijão preto, Gasparinho, ó. Esse tá R$ 5,99. Tá bem barato? O feijão marrom tá R$ 11,98. Deixa eu ver o arroz. Não achei o arroz, gente. Tô procurando o arroz. Sei onde que tomou o arroz. Tô perdida também. Olha só o tamanho dos corredores. Ah, delícia. Bom, gente. Eu vou ver ali um presunto e um queijo. E vou dar uma olhadinha ali. E ver se eu acho o arroz, tá? Isso no meu vlog vai ficar muito extenso. Aí, gente. Olha aí, ó. Chegando no bairro, gente. Ó. O prédio que eu falei pra vocês. Que tava em construção. Tá quase terminado. Ai, gente. E eu tô com a minha barriguinha. Assim, ó. Tuk, tuk, tuk. Pra lanchar. Gente, eu vou mostrar a entrada aqui da casa da minha mãe. Coisa mais linda. Quero mostrar pra vocês agora que é a época de mamão. Olha que coisa mais linda esse pé de mamão. Gente. E bem na frente, assim, ó. É aqui da vizinha do lado. E aqui tem a hortinha da minha mãe. Que ela planta milho aqui. Da minha mãe. Tem aqui também os pés de laranja. Que agora é tempo de laranja. Olha os laranjão, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, é tudo na entrada, ó. Tem aqui também lima. Tá bem madurinha as limas. Olha aqui o pé de lima. Achei que tá carregadinho, olha. Bom, gente. Esse foi o final do dia. Ó, pra vocês verem. O sol tá se pondo. Bom, vocês viram que eu tô sem touca? Sem touca, sem a manta. Que tá muito quente aqui. Olha, levei um suador. Ai, as minhas compras, né, gente? Comprei o queijinho, o presunto, né? Vou fazer umas torradinhas. Um café, né? Porque a minha barriga... Ai, gente. Eu não aguento mais. Tô louca de fome. Dei fome. Não tem noção. Eu não achei o lugar. Um lugar lá pra... Pra mim comer. Ó, gente. A minha mãe tem uma flor bem bonita, ó. Olha que coisa mais linda. Essa daqui morreu também. Era parecida com aquela ali. Ai, gente. Desejo uma tarde maravilhosa. Pra quem me acompanhou hoje de tarde. Olha, gente. Cheguei... Suá. Também desci ali. Como eu falei pra vocês aqui em Maraui. Morro e subida, né? Olha, gente. Que lindo lá o pôr do sol, ó. Olha, esse é o prédio aí, ó, gente. Tá quase pronto. Olha que lindo. Esses são os pés aqui. Aqui são os pés de fruta da minha mãe, ó. Bergamota. Ah, tem um monte, né? Um monte de fruta. Ai, gente. Fico por aqui. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.